Fala galerinha das máquinas pesadas, como é que vocês estão? Tudo na paz? Comigo tudo na paz, graças a Deus também. Então hoje eu venho aqui, a galera tá pedindo demais aí o vídeo de comandos, tá? Mostra os comandos, eu já até fiz esse vídeo aí pra baixo, tem esse vídeo, só que eu acho que a galera não vai até lá no fim, então resolvi refazer esse vídeo aqui, mostrando por dentro da máquina os comandos, como que funciona tudo, a aulinha aí ó, a função de cada joystick. Caso joystick e suas funções, eu vou falar tudo aqui pra vocês, tá? Como que funciona e na prática como que é. Então roda aí, isso aí é pra galera que não viu o meu primeiro vídeo, já fala sobre isso, então aqui eu vou reforçar, mas esse aqui é só pra galera ficar gravado aí os comandos da sua cabeça. Fala galerinha, essa é a minha visão ó, olha a visão top, top, top. Vamos lá, nós temos dois joystick e dois pedais, então eu vou falar a função de cada aqui agora, essa aqui é a minha visão, tá? Eu tenho esse joystick da mão esquerda e esse joystick da mão direita, certo? E dois pedais, que eu trabalho com o pé. Eu já fiz essa aula, mas eu vou refazer aqui com mais cuidado, com mais calma, explicar tudo certinho pra vocês a função de cada. Vamos começar com esse joystick da mão esquerda. Qual que é a função do joystick? Ele tem quatro sentidos, certo? Ele faz esse sentido, esse sentido, pra frente e pra trás. Qual que é a função? Eu pego nele, ó, vai olhando a concha, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou explicar aqui e vou mostrar lá. Se eu levar esse joystick pra esquerda, eu vou tá girando a máquina pra esquerda. Viu? Girando pra esquerda, ó. Pra esquerda, eu giro pra esquerda. Muito simples, eu vou focar nele aqui e na conta. Pra direita, aí eu vou pra direita, ó. Girando pra direita, certo? Muito fácil, cara. Pra esquerda, ela gira pra esquerda. Pra direita, ela gira pra direita. Aí você tem mais uma função, que é pra frente, ó o braço. Se empurrar pra frente, aquilo nós chamamos de braço, tá? O braço vai lá pra... Empurra o braço, como se fosse com a mão, tá? Eu faço esse sentido, espicho. Nesse sentido, tá vendo? Se eu trazer, eu trago o braço pra gabina, ó. Ó, puxando eu tô trazendo, viu? Empurrando, tô voltando, viu? Muito simples, muito simples mesmo, ó. Puxei. Puxei pra mim. Empurrei. Simples, viu? Recapitando. Esquerda. Direita. Puxo o braço. Empurro o braço, certo? Aqui nós chamamos de braço, tá? Aquela parte reta aqui é braço. Muito simples, galera. Muito simples mesmo. Esquerda, ela gira pra esquerda. Direita, ela gira pra direita nesse joystick. Pra trás, eu pulso o braço. Pra lá, eu empurro o braço. Certo? Vamos pro outro joystick. Mais quatro comandos. Comando. Esse comando aqui, pra quem já pega pra carregadeira, é o mesmo comando, tá? Vou começar pro lado esquerdo, depois direito, depois pra frente e pra trás. Então, vamos lá. Pra dentro, eu fecho a concha. Ó, muito simples. Pra dentro, eu fecho a concha. Pra direita, fecho a concha, viu? Pra esquerda, eu abro a concha. É a mesma função das pá carregadeiras, que é joystick, tá? Pra dentro. Fecho a concha. E pra... E pra baixo, abro a concha. Certo? Muito simples. Puxando pra trás, eu subo. Subo a torre, que é essa torre, tá? Tô subindo pra cima, tá vendo? Subindo. E pra empurrar pra baixo, eu empurro pra lá, abaixo. Se chama lança, tá? Eu falei torre, é lança. Puxa a torre, eu levanto. Pra cá, eu abaixo. Pra cá, eu fecho a concha. Pra cá, eu abro a concha. Muito simples, muito simples. O cabadeiro não tá em mistério, tá? Esse pedal é pra mim caminhar, tá? Por exemplo, se eu puxar ele aqui, minhas esteiras tá... E aqui eu tô de ré com a máquina, tá? Se eu puxar pra trás, ele vai pra lá. Se eu empurrar pra frente, é porque aqui eu tô ao contrário, tá? Eu vou girar pra ficar certo, pra vocês entenderem melhor. A minha frente tá aqui, ó. Então, eu empurrei pra frente, eu vou pra frente com a máquina. Eu puxei pra trás, eu vou pra trás. Se eu quero virar pra esquerda, eu aperto meu pé da direita pra esquerda. Se eu quiser ao contrário, é o pé. E aí, no meu vídeo aí embaixo, tem a manobra que eu faço pra facilitar as manobras aqui, tá? É só você ir lá embaixo e dar uma olhada, tá? Hoje eu vou falar só desses comandos, pro vídeo não ficar muito grande. Vou recapitular rapidinho pra vocês aqui. Giro pra esquerda, vou pra esquerda. Pra direita, vou pra direita. Pra cá, eu puxo aquele braço. E pra lá, eu empurro o braço. Aqui, eu fecho a concha. Pra direita, eu fecho a concha. Pra esquerda, eu abro a concha. Pra trás, eu subo a torre. A lança. Desculpa, aí pra baixo, eu abaixo a lança, tá? É basicamente isso, tá? Não dá pra me simular um corte aqui, mostrando o joystick, porque eu tô segurando. Mas eu vou... Mas na frente, eu vou comprar o suporte, que aí eu simulo um corte pra vocês terem mais noção, viu? Mas é basicamente isso. É muito fácil. Sabe por que pediram muito esse vídeo aí? Eu tô regravando pra vocês, viu? Desde já, agradeço. Desculpa aí não sair bem feita, porque tem que gravar, tem que trabalhar meio corrido. Mas Deus abençoe cada um de vocês aí que tá sonhando esse sonho comigo. Obrigado, viu?